Pra você ser lembrado, não é somente pulverizar um monte de mensagem, um monte de news, um monte de e-book. Cara, pessoas compram de pessoas e elas continuam comprando de pessoas. Você quer, vendedor, principalmente você que é casado ou você que é casada, você quer realizar a sua primeira venda, sabe quem você tem que vender? A primeira pessoa que você tem que vender no teu dia? O teu esposo ou a tua esposa. É a primeira pessoa que você tem que vender. É a primeira pessoa que você tem que conquistar de manhã. Pra que essa pessoa não esqueça de você. E dá trabalho? É claro que dá trabalho. Mas isso faz parte da nossa função como vendedores.